Olá meninas, hoje nós vamos falar sobre o projeto cabelão. Eu estou ainda falando da parte da raiz de nutrientes e eu não entrei ainda na haste capilar. Mas hoje eu tenho uma boa notícia, nós vamos finalizar essa parte de nutrientes de uso oral para raiz. E já no próximo módulo eu vou falar para vocês da haste capilar. A gente vai tratar da haste, é um assunto que interessa para muita gente. Mas hoje eu quero finalizar e no final vou passar todos os ingredientes que são importantes para o crescimento do seu cabelo. Então, fique aí! Meninas, vamos lá então, projeto cabelão. Hoje eu vou falar sobre os minerais imprescindíveis para o crescimento do seu cabelo. Isso mesmo. Quais será que são os minerais imprescindíveis para o seu cabelo crescer e crescer forte e saudável? Bom, eu não poderia deixar de falar do ferro, do zinco e do silício. Ferro. Por que o ferro, gente? Porque o ferro ele vai ajudar na oxigenação do couro cabeludo. É importantíssimo para constituir o seu cabelo e fazer com que ele nasça forte e saudável. Quando a gente tem bastante ferro no nosso organismo, a gente oxigena mais os nossos tecidos. Então, por exemplo, quando você se exercita, você aumenta a oxigenação. Então, quando você tem uma vida saudável, até o couro cabeludo vai ser beneficiado. Agora, tem pessoas que têm dificuldade de absorção do ferro. Outras pessoas perdem ferro. Por exemplo, na menstruação, quando uma mulher menstrua muito, volume grande, muitos dias, ela perde ferro. Tem pessoas que a alimentação não é balanceada, acaba comendo pouco ferro. Então, tudo isso tem que ser observado por um médico ou por uma nutricionista. Por isso que a gente não pode tentar se tratar sozinho. Mas eu estou falando isso para vocês darem importância, né? Onde vocês encontram o ferro? Na lentilha, no feijão, gema de ovo, nas carnes, né? O ferro é muito importante. Damasco, uva passa, né? Mas tem casos que você vai ter que tomar em cápsulas, tá? Ou vai conseguir através da alimentação. Depende do estado que você tiver de carência do ferro. E o zinco, meninas, o zinco é muito, muito importante. Por quê? Porque o zinco controla a nossa secreção sebácea. Ele equilibra. A gente não vai ter nem muita, nem pouca. Porque pouca secreção, o nosso cabelo vai ficar seco. Muita. A gente vai ter uma dermatite seborreca. Então, o zinco mantém o nosso cabelo naquele equilíbrio que tanto a gente busca. O cabelo vai nascer saudável, não é? Porque se você tiver caspa, muita oleosidade, vai começar a cair cabelo também. Então, não pode nem ter pouco, nem ter muito. Aonde que a gente vai encontrar zinco na nossa alimentação? Chocolate amargo, vocês vão encontrar. Amêndoas, vocês vão encontrar. Vocês também vão encontrar na gema de ovo, castanha de caju, feijão. Então, assim, é importantíssimo. Silício. Silício vai ajudar a gente a formar proteínas. O cabelo vai ter elasticidade, vai ter força. A gente sabe como o silício é importante para a pele, para o cabelo, para as unhas. Não é só para o cabelo, mas aqui o caso é o cabelo. A gente vai encontrar principalmente na aveia, gente. Mas a gente encontra em frutas, legumes, cereais. Mas a gente, quando pensa em silício, a gente pensa na aveia. A aveia é tudo de bom para a pele, para o cabelo. Então, esses três minerais são imprescindíveis para o seu cabelo nascer forte, para você não ter queda de cabelo. E se você tiver um desses em falta, provavelmente você vai ter alguma complicação do crescimento do seu cabelo. Agora, eu uni tudo o que vocês precisam. Eu fiz um apanhado do que seria ideal um organismo ter em quantidades normais para você ter um cabelo lindo. Então, o que eu fiz? Eu decidi reunir tudo o que é bom você ter dentro do seu organismo para que seu cabelo nasça, para que ele tenha um crescimento e nasça com força, com brilho, com saúde. Então, eu agrupei os minerais, as vitaminas, os aminoácidos que o seu corpo precisa, tá bom, gente? Isso é para a gente fechar, tá, gente? Para a gente fechar esse projeto. Porque, assim, eu vou falar de haste capilar. Mas, se vocês não tiverem cabelo, como que a gente vai tratar da haste? Por isso que eu falei até agora de como fazer para ter o cabelo bonito, para o cabelo crescer, para o cabelo diminuir a queda, ou até acabar com a queda capilar. Para você conseguir ter cabelo, para a gente cuidar da sua arte capilar, que é o comprimento do cabelo. Então, o que a gente tem que ter? O que eu falei hoje? Silício, ferro e zinco. Sempre quelatos. Vou pôr um Q aqui, ó. Ixi, essa caneta tá ruim. Quelato. O que é quelato? O mineral, quando é quelato, ele está ligado ao aminoácido e a absorção dele é muito melhor. Então, sempre deem prioridade para usarem minerais quelatos, tá, gente? Então, silício e quelato, ferro e quelato, zinco e quelato. Metilina, cisterina, cistina, pan, detonato de cálcio, vitamina B2, B6. Aqui eu quero ir mais um pouquinho, porque não coube tudo, né? Aí a biotina, né? A vitamina E, vitamina C, vitamina D e miacina. Só tudo isso, gente. O crescimento do cabelo é muito... Quando um indivíduo tem um problema de queda capilar, o médico, o tricologista, tem que investigar vários fatores, gente. Não é simples, né? E ele vai pedir para vocês um doseamento das vitaminas, como vitaminas, minerais, nutrientes, assim como também a nutricionista. É importantíssima para cuidar de vocês quando vocês estiverem com uma queda capilar, né? Com o cabelo tá caindo, tá ficando diferente, tá tudo ressecado. Só que eu falo, gente, quando vocês começam a usar isso aqui, vocês têm que ter bem claro para vocês que o cabelo vai começar, né? Esse cabelo que tá comprido aqui, ele não vai ter benefício quando você toma vioral esses nutrientes. Ele vai ter benefício no cabelo que vai vir. Tem gente que fala assim, ah, eu comecei a usar silício para o cabelo, só que o meu cabelo, ele continua feio. Mas espera um pouquinho. Como é que tá o cabelo que tá nascendo daqui? Ele tá feio? Não, ele vai nascer bonito, né? Então tudo isso aqui vai fazer seu cabelo nascer bonito. Só que vocês têm que passar no médico ou em um nutricionista para ter um acompanhamento. De repente você não precisa de tudo isso, mas isso que tá aqui é fundamental você ter no seu organismo para que o cabelo nasça de uma maneira saudável e bonita, tá bom? Beijo no coração. O próximo módulo, que é de terça e quinta esse projeto, vou falar de haste capilar. É uma delícia falar de haste capilar. Então beijo no coração e até a próxima. Tchau. Tchau.